Começando mais um vídeo. Ai, que calor! Gente, hoje a gente vai fazer uma viagem aqui pertinho de São Paulo mesmo, umas duas horas de São Paulo, vai ser a nossa primeira viagem com o Benji. Então, a gente escolheu um lugar bem pertinho mesmo, né, que a gente não sabia como é que ia ser, assim, pegar a estrada com ele. E eu vou gravar pra vocês, então, o nosso final de semana, mostrar o que eu vou comer, mostrar as coisinhas de lá, enfim, então, se você quiser acompanhar como que vai ser esse nosso final de semana, continua aqui assistindo o vlog. Coloquei a máscara agora, que a gente acabou de fazer uma parada, deu uma hora de viagem, e aí a gente parou pro Benji tomar água, fazer um xixizinho. Já chegamos aqui! Ai, que natureza! Muito legal! A gente tá muito surpreso, porque foram duas horas e meia no carro, e o Benji, assim, bonzinho, não causou. A gente tinha muita, muita vontade de viajar com ele, mas a gente tinha muito medo de não aguentar, bagunçar, reclamar, mas foi bem positiva. Vamos ver aqui, tá aberto. Ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho! Dá um uso. Ai, tem! Tem! Tem caminho! Ai, que bonitinho! Já tem aqui, ó, comidinha, biscoitinha, que graça! Ai, tem aqui em cima, também. Deixa eu ver aqui em cima. Deixa eu conhecer aqui em cima. Ai, que medo de subir aqui, né? O que é que tem aqui em cima? Ai, outro quarto. Eu que não quero ficar aqui em cima, fiquei com medo. Nossa, que demais, hein? Olha, tem um negócio de lenha, lenha extra. Ai, que legal! Ai, que delícia! Nossa, o Benji, você tá gostando? Ai, gente, amei! Vou mostrar o banheiro. Que gracinha! Ó, tem um secador. Olha! Muito bonito! Deixa eu mostrar aqui, Magi. Gente, eu amei! Olha esse quarto, muito fofo! Ele é legal mesmo! É legal mesmo! É, olha esse sol, olha o cantinho do Benji. Ai, gente, adorei! Vamos comer agora esse bolinho de peixe. Ó, que delícia! A gente tá morrendo de fome! Pedimos uma coquinha sem açúcar, dividi essa latinha com o Fê. Comer esse bolinho assim. Acabou já o horário de almoço. Então, a única coisa que estavam servindo aqui era petisco. Ai, a gente pegou esse petisquinho aqui, mas surpreendendo, amor! É um bolinho de peixe, que parece uma coxinha. Tá maravilhoso! Chegamos aqui no restaurante e aqui é legal que pode trazer cachorrinho. Ai, a gente trouxe o Benji. Ficou numa área externa assim. Que boninha dele! Gente, o Benji, ele tá... Como que eu ia falar? Ele tá, tipo, meio muito agitado, né amor? Ele tá... Porque tem uma criança ali... Ele tem medo. O Benji tem medo de criança, gente. E a menininha, a gente falou pra ela assim. Ele tem medo de criança. Falou que tem medo, ela insistiu. E aí ele começou a ficar todo incomodado. Agora, acho que tá melhor. Espero, né? Se não tiver... Se continuar muito agitado, a gente vai... Nós só pedimos a entrada, vai pedir só... Vai começar a entradinha e... A comida vai comer no quarto mesmo. Que também não ia ser ruim, né? Que tem uma lareira lá, acende a lareira. Gostosinha e tal, enfim. Vamos ver o que vai ser. Chegou aqui, olha. Nossos pãezinhos. São vários pãezinhos. Manteiguinha. Aí tem os pastéis de quatro queijos. Berinjela e... Esse daqui é qual mesmo? Sardela. Sardela. Chegou aqui o pratinho delicioso. Então tem um peixinho. É o badejo. Ai, são dois filézões. Delícia. Arrozinho branco. E aqui os legumes. Olha o prato. Pelo amor, o que é o seu prato, amor? Você lembra? Camarão, arroz e queijo e tudo misturado. Ai, que delícia. Tipo o cocô bambu. Tipo o cocô bambu, verdade. E o meu é esse. Maravilhoso. Bom dia. Bom dia. Dia seguinte. Ó a nossa mesinha aqui. Do café da manhã. É oito e meia da manhã agora. Deixa eu tomar café da manhã. Deixa eu tomar café da manhã aqui no quarto mesmo. Tem um monte de coisa gostosa, gente. Olha só. Quero mostrar pra vocês. Ó, tem ovinho. Esse aqui é um pão caseiro. Queijo branco, queijo mussarela, peito de peru, que a jarra do café, pãozinho maravilhoso, manteiga e requeijão. É, green cheese. Mamão, pãozinho de queijo. Ai, melão. Esse é um bolo de laranja. E aqui é suco de melancia. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá aqui agora no parque e a gente vai preencher um termo que duas horas da tarde a gente vai fazer uma trilha. Então, eu e o Fê a gente tá preenchendo. Agora é 11 horas da manhã. E aí tem que preencher também o do Benji. Não aguentei. Preenche o termo do Fete também, que o Benji vai fazer a trilha com a gente também. É sempre legal. São duas horas de trilha, amor. Dois quilômetros. Dois quilômetros. É, dois quilômetros, assim, de trilha. E a gente tá bem animado. Benji tá maluco aqui. Ele saindo, correndo. Tudo pirando. É muito cheiro pra ele, né? Tá com essa maluco. Ai, ele tá com medo, amor. Deu um negócio ali, que ele ficou com medo desse negócio aqui, ó. Ah, já foi, já, ó. Tá fazendo agora uma trilha. É uma trilha bem curtinha, sabe? É coisa bem rapidinha mesmo. E a trilha grandona mesmo vai ser às duas horas da tarde, que a gente preencheu o formulário, tudo. E agora aqui, essa é uma trilha muito gracinha, que... Meio dia e 32, a gente vai almoçar agora. É, self-service. Então, eu comecei pela salada. E eu sempre gosto de começar pela salada, né? Porque eu já falei pra vocês, começa pela salada, depois daquela enganada na fome. Olha só que eu peguei. Ó, tem beterraba, pepino, tomate, saladinha de chuchu e alface. Isso aqui. Acabei de fazer meu segundo prato. Então, tem um arrozinho, feijão, carne de panela, um pouquinho de polenta. Adoro polenta, gente. E abobrinha. Hum, delícia. Agora é duas e dez da tarde. E... Ah, eu tô com um soninho, uma preguiça. Porque depois que a gente almoçou, a gente tirou uma sonequinha. E a gente acordou falando, caramba, tem a nossa trilha das duas e vinte. E eu tô com um pouco de preguiça. Eu não vou mentir. Mas eu sei que quando eu estiver lá, vai ser muito legal. Hoje tá quente. Tá um solzinho gostoso. Não tá aquele sol forte, sabe? Tá um solzinho assim, bem gostoso. E, amor, você vai mesmo pular na cachoeira? Não sei. Ah, depende do quê? Se tiver sol, você vai? É muito gelada, né? É muito gelada. Ó, aqui tem um pastor alemão. E o beijo tá nem aí pra ela. Agora a gente vai entrar numa... Na Kombi, pra poder ir para a trilha. E aí, amor, tá animado pra trilha? Quero só ver se você vai entrar na cachoeira. Ontem você falou que ia entrar. Vai ter que entrar, hein? Impressão. Um beijo na Kombi. Vai pra trilha. Já começamos aqui a trilha e paramos na primeira cachoeira aqui, que é a cachoeira do peixinho. Linda, linda. Essa aqui é a cachoeira da toca. E aí, gente. Patinhas d'água. Ai, que lindo. Tá com medo. Ele tá com medo da cachoeira. O narigão sujo. Ó, o narigão sujo. A gente tá aqui agora na área da nossa pousadinha, que tem a piscina pra pet. Então, essa parte aqui é pros cachorrinhos. A nossa dúvida tá sendo, Benji vai pular ou não na piscina? Gente, eu não sei. Não sei. Vai pular, picolé? Vai pular, picolé? Vai pular? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não rolou. Benji não pulou na piscina. E aí, gente, tá indo embora agora. Na parte da piscina. Vamos pro quarto. Nossa senhora, a gente foi lá pra trilha. Três cachoeiras. Foi bem gostoso. Nossa, Benji todo corajoso. Lá na trilha. Ele foi levando. Ia levando e ia. Uma felicidade. Uma felicidade. Eu tô assim, coisa encantada com a felicidade dele. E aí, chegou aqui na pousada. Ele falou, amor, vamos lá na parte de piscina do cachorro. Pra saber se ele vai pular. Porque a gente nunca teve experiência do Benji. Com piscina. E aí, ele foi lá. Olhou, olhou, olhou. Não quis. Ah, então tá bom. Não quis. Vambora. Que amor? Quase foi. Quase foi, né? Pensou duas vezes. É, pensou uma, duas, três. Mas aí falou, não quero molhar meu corpinho. Mas aí agora... Ai, cansei, gente. Cansada. Já pro quarto agora. Ficar lá sem fazer nada. Agora é 5h44 da tarde. E olha que coisa mais linda que tá esse pôr do sol. Tava deitada na rede, gente. Tava deitada aqui. Tava deitada aqui na rede. Super gostosinha. E aí, quando eu olhei isso, eu falei... Gente, pelo amor de Deus. Coisa mais rica da vida, né? Nossa natureza maravilhosa. Seis e doze da tarde. Uma empreguiça agora. Eu e o Benji. Vamos acender a lareira agora. Vamos ver, amor. Será que é difícil? Uhul. Ai, que legal. Ah, acendeu muito rápido, né? Não, é porque eu não acendi, mãe. Ah. Você vai pegar, não? Acho que vai pegar, sim. Enquanto isso, aventureiro do dia, segue dormindo. Agora é domingo, são seis e meia da manhã. Eu tô aqui na rede. Olha essa coberta, gente. Que quentinha. Ó, ó. Ó como é que eu tô. Aqui, gente. Deitada aqui na rede. Aqui. Nessa vista. Olha que maravilhoso. Vocês conseguem escutar? Barulho de cachoeira. O Benji tá por aqui. Ali, ele. Também acordou cedo. O Fê tá dormindo ainda. Delícia, né? Ai, eu peguei. Fé, que vontade. Peguei a cobertinha. Fica na rede. Olhando. Tô aqui olhando. Bom, agora já é oito e meia da manhã. Vamos tomar o nosso cafézinho da manhã. Bem parecido com ontem, com as coisinhas juntas, mas deixa eu mostrar. Pão francês, rosca, pão de queijo, queijo branco, mussarela, peito de peru, melão, mamão, cream cheese, manteiga, pão de forma, bolo de banana, suco de maracujá, cafezinho, ovo mexido, pão de queijo. Não lembro se eu falei. Falei de novo. E o nosso final de semana. E está chegando ao fim. A gente está indo agora na recepção para devolver a chave do quarto. Já arrumamos as malas, já organizamos tudo. Bora devolver a chave, dar uma voltinha com o pequenininho e pegar a estrada. Já estamos no carro, bora pra casa agora. Bom, espero muito, muito que vocês tenham gostado aqui desse vlog. Me acompanha também lá no meu Instagram, que é drica.olive com dois L's. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, picolé. Dá tchau, amor. Tchau, gente.